Desculpa, bateu aqui Desculpa aí, gente Desculpa, bateu aqui 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 Só se precisar de ser o meu amor A sua vida só causa de amor Pois a minha mente está no meu poder Para ter uma vida na vida Que para a sua te alegria Por quê? Que não é hoje sobre sua vida Que não é hoje sobre sua vida Que vem a trabalhar Aquele cheiro a trabalhar Para ter uma vida na vida 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 Que beleza Foi? Ótimo Bacana 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 Uma segunda Bacana 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL